Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho dos Agapornes Personata porém eu criei eles durante pouco tempo mas vou falar aqui um pouquinho do que eu aprendi com eles da minha experiência durante o tempo que eu criava no pouco tempo que eu criei eu consegui observar que os personatas, eles são aves mais desconfiadas não são tão curiosos assim como os Agapornes Oseicoles que tudo querem mexer, não se preocupa muito com a presença de pessoas estranhas por perto o personata, por mais que você cuide dele todos os dias eles são aves mais desconfiadas, demora mais para você ganhar a confiança deles porém, depois que você consegue isso, ganhar a confiança deles eles ficam tranquilos também, são aves muito lindas aves de uma coloração bem mais forte que as dos Oseicoles e na época de reprodução são pais extremamente responsáveis alimentam muito bem os filhotes a elaboração dos ninhos, dos personatas é uma obra de arte perto do que os Oseicoles fazem os Oseicoles levam a palha, levam o material que você fornecer para ele para o ninho e deixam de qualquer jeito os personatas não, eles fazem uma casa dentro do ninho eles elaboram, fica tipo um quarto fechando completamente o ninho muitos deles, você quase não tem acesso aos ovos de tão bem elaborado que é e as mães são extremamente territorialistas se for criada em colônia, se alguma outra fêmea não aceitar a dominância de uma das fêmeas lá dentro, vai ter muita briga, vai ter muito problema porque elas são extremamente agressivas a outras fêmeas que querem disputar o ninho, o espaço então eles são bem territorialistas assim como os Oseicoles são porém eu acho que os personatas é um pouco mais mas adoro eles, acho eles muito bonitos pela coloração são cores muito fortes e um outro detalhe muito importante na hora de adquirir um Agapointe personata é ter certeza que realmente é personata puro e hoje em dia está meio difícil de conseguir normalmente tem muita infiltração de ficheres e outras vezes até pessoas por falta de experiência colocando personata junto de Oseicoles isso não pode acontecer porém você estaria contribuindo para a extinção da espécie porque nasceriam filhotes híbridos inférteis então pesquise bastante antes de adquirir um Agapornes tenha certeza de que ele é uma ave fértil que seja puro, um personata puro muitas vezes você compra em pet shop em algumas pet shop o vendedor só quer vender, não te explica aí você vê duas aves lá lindas porém um é fish e o outro é personata ou um é personatra e o outro é roseicoli e o cara só quer vender você pergunta, posso pôr junto esses dois? o cara pode, já está junto aí, não tem problema nenhum e tem, tem grandes consequências principalmente se for um casal e eles começarem a reproduzir você vai ter filhotes híbridos se for de fishers com roseicoli personata com roseicoli se for personata e fishers você também vai ter filhotes híbridos porém fértil mas aí a pureza do personata ou do fishers já vai ficando para trás porque vai ter uma infiltração comercialmente desvaloriza muito isso hoje em dia são poucos os criadores respeitados de personata assim que tem o personata puro normalmente você vê muita infiltração do fishers principalmente aqueles personatas de cor verde ancestral que tem ao invés da parte da cabeça e a que desce para o peito ser preta ou marrom, escura tem bastante alaranjado esse alaranjado significa que ele tem uma infiltração de fishers quando é um personata puro ele é bem amarelo na parte do peito e não tem aquele alaranjado que a infiltração de fishers deixa porém os personatas no pouco tempo que eu tive eu senti uma dificuldade de reproduzir pois onde eu criava tinha uma circulação grande de pessoas passando e por ele ser uma ave desconfiada então ele demorou muito mais que os rosaicólicos para começar a reproduzir porém depois que começou foi normal igual os rosaicólicos foi reproduzindo tranquilamente mas as primeiras crias até ele sentir total confiança de que podia ter seus filhotes ali tranquilos que não ia ter problema não ia prejudicar os filhotes levou bastante tempo mas é isso pessoal no próximo eu falo mais um pouco de personata e continuo falando da reprodução de agapornis quero que muita gente consiga reproduzir muitos consigam essa emoção de tirar a sua primeira ninhada e que a gente continue trabalhando em cima para manter essa espécie tão bonita tão linda tão inteligente e tão malandra ok pessoal esse vídeo falando de um pouquinho dos personatas foi a pedido de uma seguidora então espero que possa ajudar um pouquinho aí ela depois se pode fazer perguntas no privado aí para que eu possa estar respondendo alguma coisa que eu não falei ok pessoal obrigado curtam o canal se inscrevam para que eu possa continuar tendo o incentivo de continuar postando vídeos ok obrigado obrigado